Se me perguntar Que me faz cantar É ele Nas noites mais escuras Ele vive em mim a iluminar Se me perguntar Que me faz sonhar É ele Se me perguntar Que me faz amar Só ele Nas noites mais escuras Cristo vive em mim a iluminar Vem Jesus Me salva Me tira a dor Que mata Pode entrar Na minha casa Enxuga as lágrimas Me faz clamar Pelo teu nome Teu santo nome Que cura minha alma Se me perguntar Quem me faz sonhar É ele Se me perguntar Quem me faz amar Só ele Nas noites mais escuras Cristo vive em mim a iluminar Vem Jesus Vem Jesus Me salva E tira a dor Que mata Que mata Pode entrar Na minha casa Enxuga as lágrimas Me faz clamar Pelo teu nome Teu santo nome Que cura minha alma Vem Jesus Vem Jesus Me salva Vem Jesus E tira a dor Que mata Pode entrar Na minha casa Enxuga as lágrimas Me faz clamar Pelo teu nome Teu santo nome O nome que salva Mãe É Pelo teu nome Pelo teu nome Teu santo nome Pelo teu nome